A CIDADE NO BRASIL Olá. Você antes era rubia? Você vai ficar muito tempo? Não sei. Vamos? Não, não. Obrigada. Você pode vir conosco, Gustavo? Vamos. Vamos. Não queres? Dejaste de cober con esos caramelo de mierda. Que te dije de no comer a caramelo, Sam? Cuantas veces te tengo que repetir lo mismo a vos? Não! 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 Olf. Jéssura. 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 E aí